Se você gosta de uma macarronada com muito queijo, este é o local. Mais do que um restaurante, uma experiência. Um restaurante com filiais na Europa, América, do Norte e Sul, e em São Paulo, em Pinheiros e Itaimbibi. Com cervejas exclusivas produzidas artesanalmente no local, uma arquitetura e design baseada em micro cervejas francesas. Oferece pratos tradicionais da culinária local. Eu solicitei um talharine. Ele é feito nessa tábua de queijo parmesão, na frente da sua mesa. Ele é flambado com azeite. No qual dá um sabor totalmente diferente. Após isso, você coloca o molho da sua preferência. Eu pedi molho ao fungo, que ficou fenomenal. Realmente vale a pena uma opção super diferenciada aqui na cidade de São Paulo.